A indústria goiana se destaca pela competitividade. Mesmo agora, durante a pandemia, a produção registrou o quarto melhor crescimento do país. É o que a gente vai ver na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. A indústria goiana cresceu 1,6% em março, segundo o IBGE. Isso mostra, mais uma vez, o nosso potencial e a força dos empresários que lutaram na pandemia e conseguiram manter empregos. Nós conseguimos manter, nessa pandemia, os funcionários nossos com apoio, é claro, do município, com apoio do governo do estado. Com a vacinação em todo o país, o comércio e as indústrias estão voltando a ter números positivos. E Goiás já está se destacando nacionalmente. Agora, nos últimos meses, tanto de fevereiro e março, apontando para sinais de crescimento importantes, relevantes, comparado ao Brasil. Os únicos estados, seis estados, que cresceram nesse mês de março, na sua produção industrial, nós nos posicionamos em quarto lugar. Se a nossa indústria já é destaque nacional, a tendência é melhorar. Existe uma parceria dos empresários com o governo de Goiás. E até o final desse primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado, a tendência é das indústrias crescerem, gerando assim mais emprego para o povo goiano. Eu acho que esse trabalho empresário, empresas e o governo do estado, de um modo geral, da Secretaria de Indústria e Comércio, da CODEGO, no desenvolvimento das empresas do DAIA, dos polos aqui de Aparecida, de Catalão, enfim, é muito importante. Eu acho que esse trabalho conjunto é fundamental. Nós estamos trabalhando aí no ITCD para diminuir as alíquotas. Com certeza, todas as indústrias vão ampliar aqui no polo. Aqui eu tenho certeza, não só nesse polo, mas em todos os polos de Aparecida. É fundamental que as secretarias estejam atentas às demandas dos empresários. Muito já foi melhorado em busca de facilitar a vida de quem gera emprego no nosso estado. Pro Goiás, um programa de incentivo fiscal recém implementado, ele já tem mostrado a que veio uma simplificação da operação desses incentivos fiscais, que são prioritários, primordiais, à competitividade da indústria goiana, além das alterações da legislação ambiental, que começam a surtir algum efeito na agilidade de implantação de novos negócios e atração de novos negócios.